Vamos continuar com mais exemplos de problemas com funções. Desejavelmente, à medida que fizermos isto, vocês vão ficar com uma ideia de como é que isto funciona. Vamos fazer outro problema. Desta vez vou usar verde. Deixem-me apagar tudo. Já vos mostrei como definir uma função com base numa expressão algébrica standard. Mas também pode fazer-se impondo condições. Se o número for par, a função é isto. Se o número for impar, a função é aquilo. Também nos podem dar uma função graficamente. Vamos supor... Deixem-me desenhar aqui um gráfico. Vou usar a ferramenta para retas para conseguir desenhar um gráfico minimamente direito. Este é o eixo dos x. Está bastante bem. E agora vamos desenhar o eixo f de x, a que estão mais habituados a chamar eixo dos y. É indiferente. Quase consegui traçá-lo vertical. Mas pronto, vamos ver. Vamos desenhar aqui alguns traços. E mais alguns aqui. Desculpem se é muito chato verem-me a desenhar este gráfico. Devia haver uma forma qualquer simples de aparecer este gráfico automaticamente. Deixem-me desenhar. Vamos dizer que... Deixem-me desenhar esta função. Isto é 1, 2, 3, 4, 5. Isto é menos 5. Isto é 5. Isto é 5. Isto é menos 5. Este é o eixo dos x. E este é o eixo de f de x. Isto pode não parecer óbvio. Mas o que isto quer dizer é que, por exemplo, quando x é igual a menos 5, esta função... Estou a inventar valores para uma dada função. Vamos dizer que é igual a 2. Aqui, menos 1. Este é o mesmo. Este é o mesmo. E depois sobe até aqui. E depois vem para aqui. Aqui. E depois... Espero não estar a aborrecer-vos. Isto continua para cima. Deixem-me ver. Isto fica assim. Devem estar a pensar que estou a desenhar uma coisa muito esquisita. Mas isto que estou a desenhar... Espero não desenhar muito mal. Fica assim. E assim. Vocês devem estar a dizer... Rogério, este gráfico é muito estranho. É verdade. Este gráfico define uma função. E o que nos diz é que, sempre que colocamos um x, ou pelo menos para os valores de x que conseguimos ver no gráfico, este gráfico diz-nos quais são os valores de f de x. Se x é igual a menos 5, f de x é igual a 2. Podemos escrever mais alguns exemplos. f de 0... Bom, marcamos 0 no eixo dos x e dizemos que f de 0 é igual a 0. f de 1... Bom, vamos até 1 no eixo dos x e vemos a que valor corresponde. E dizemos que é igual a menos 1. Acho que já perceberam a ideia. Isto não é muito difícil, mas é uma maneira de definir uma função. Consideramos que este gráfico nos dá f de x. Dado este gráfico, que é o gráfico de f de x, vamos dizer que g de x é igual a f de x... Vamos dizer que é igual a f de x ao quadrado menos f de x. E vamos dizer que h de x é igual a 3 menos x. Agora, e se eu vos perguntasse quanto é h de g de menos 1? Tal como fizemos nos problemas anteriores, em primeiro lugar vamos tentar perceber quanto é g de menos 1. E depois podemos substituir isso em h de x. Então, g de menos 1 é igual a... Isto é como eu faço. Não há nenhum truque. Onde virem o x, substituem-no pelo número que estão a assumir para valor de x. Podem dizer que isto é igual a f de menos 1 ao quadrado menos f de menos 1. O que fiz foi, em g de menos 1, substituí onde havia um x. Quanto é f de menos 1? Bom, quando x é igual a menos 1, f de x é igual a 1. Então, f de menos 1, vamos escrever isso, f de menos 1 é igual a 1. Então, g de menos 1 é igual a... Bom, isto é 1 ao quadrado menos 1, que é igual a 0. f de menos 1 é 1. E, por isso, é 1 ao quadrado menos 1, que é 1 menos 1, que é 0. g de menos 1 é 0. O que quer dizer que isto é o mesmo que h de 0. Temos g de menos 1, que acabámos de ver, que é 0. Para sabermos h de 0, só temos de substituir aqui o 0. É 3. É 3 menos 0, que é igual a 3. E resolvemos o problema. Vamos fazer outros exemplos. Não vou apagar o gráfico, porque levei tanto tempo a desenhá-lo. Levei quase 4 minutos só a desenhá-lo. Deixem-me apagar o que fizemos aqui. O que podem querer fazer depois de verem isto, a primeira vez, não só neste vídeo, mas em todos os vídeos, sobretudo no das funções. Depois de verem os vídeos, podem voltar a vê-los e fazer pausa logo a seguir eu colocar o problema. Depois podem tentar resolvê-lo sozinhos. Se não conseguirem, podem voltar ao vídeo. Ou até mesmo, se obtiverem uma resposta, podem voltar ao vídeo e verificar se o resolveram da mesma forma. Vou criar uma nova definição. Desta vez para guia de x. Vamos dizer que guia de x... Ops! Estava a tentar escrever a preto. Vamos dizer que guia de x é igual a f de x ao quadrado mais f de x mais 2. Neste caso, quanto é guia de... Vamos escolher um número arbitrário. Vamos ver quanto é guia de menos 2. É bom que eu escolha aqui um número que faça com que este exercício tenha solução. Guia de menos 2. Onde virmos o x, vamos substituí-lo por menos 2. Isto é igual a f de menos 2 ao quadrado mais f de menos 2 mais 2. O que fizemos foi, sempre que vimos um x, substituímo-lo por menos 2. Vamos simplificar isto. Bom, f de menos 2 ao quadrado, sabemos quanto é menos 2 ao quadrado. é o mesmo que f de 4 mais f de menos 2 mais 2, que é 0. Agora, só temos de descobrir quanto é f de 4 e quanto é f de 0. Para f de 4, vamos até onde x é igual a 4, que é aqui. Quando x é igual a 4, f de x é igual a 2. Então, isto é igual a 2 mais f de 0. Só para vos lembrar, isto é a definição de f. Não a definimos através de uma expressão algébrica, mas sim com uma representação gráfica. Quanto é f de 0? f de 0 é 0. Quando x é igual a 0, f de 0 é igual a 0. E 2 mais 0 é igual a 2. Então, guia de menos 2 é igual a 2. Uma coisa interessante, podem querer resolver problemas como este e continuar a experimentar com diferentes tipos de funções. Mas uma coisa interessante, poderia ser desenhar o gráfico de guia de x. Na verdade, isso é uma ótima ideia. Acho que vamos fazer isso em futuros vídeos para brincarmos com funções e tentarmos representar graficamente funções e vermos no que se transformam. Eu vou... Não sei se tenho tempo suficiente. Se calhar vou esperar pelo próximo vídeo para apresentar mais alguns exemplos. Quero fazer convosco tantos exemplos quanto possível sobre funções. Porque me parece que se continuarem a ver problemas com funções, quanto mais exemplos e variações sobre funções fizerem melhor, vão perceber quão genérica é este tema e ficam com uma boa ideia de como as funções funcionam. Vemo-nos no próximo vídeo. Divirtam-se! Vem o próximo vídeo! Vê-nos no próximo vídeo ! Obrigado.